Boa noite. Justiça e democracia. Este é o tema do quarto bloco do debate entre os candidatos Collor de Melo e Lula da Silva, que estamos iniciando neste momento. E as regras deste segmento são as mesmas dos dois outros anteriores. Os quatro jornalistas presentes farão perguntas diretas aos candidatos conforme sorteio previamente realizado. E vale esclarecer mais uma vez que os jornalistas não têm direito a questionar as respostas dos candidatos, também segundo as regras anteriormente fixadas. Bem, antes das perguntas dos jornalistas entrevistadores, eu vou formular a minha pergunta, que é comum aos dois candidatos. E eles serão dois minutos cada um para a resposta. Nossa recente Constituição, em seu artigo nono, assegurou aos trabalhadores o direito de greve. No parágrafo primeiro, está dito que a lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Sabemos que essas atividades ou serviços essenciais não foram ainda regulamentados pelo Congresso Nacional. Mas eu pergunto aos dois candidatos. Como os senhores, no exercício da presidência, enfrentariam uma greve num serviço ou numa atividade considerada essencial? Ou seja, como enfrentariam uma greve ilegal? Pelo sorteio, o primeiro candidato a responder é o candidato Lula da Silva, que tem dois minutos para isso. Eu acredito que é necessário explicar para a sociedade brasileira essa coisa de categoria essencial. O artigo nono, o seu parágrafo primeiro e segundo, foram aprovados quase que por unanimidade na Constituinte, porque entendíamos que era uma das coisas mais democráticas aprovadas durante o processo da Constituinte. Entretanto, na hora de regulamentar é que começam a vir as dificuldades. Ora, por quê? Porque nós entendemos que é necessário também existir as categorias essenciais. Mas não é necessário existir as categorias essenciais apenas para efeito de greve. É preciso que elas existam também para efeito de pagamento do salário. Por exemplo, não adianta você imaginar que o motorista de ônibus é uma categoria essencial e você não estabeleça um salário correto para que ele não seja motivado a fazer greve. Você não pode estabelecer que o bancário é uma categoria considerada essencial se você não paga ele um salário e assim por diante, médico, enfermeiro, professor e outras categorias profissionais. Eu acho que é importante determinadas categorias, como aquelas que cuidam da energia, aquelas que cuidam da água, a questão da saúde, não fazer em greve. Agora, para isso é preciso que o Estado se antecipe pague um salário correto. Não é possível o médico ganhar, como em vários estados, 400 cruzados por mês para trabalhar uma jornada de 24 horas e você não querer que ele faça greve. Não é possível professores ganhar metade do salário mínimo em muitos municípios e não poder fazer greve. Então eu acho que é preciso existir as categorias essenciais, é preciso que o Estado tenha competência para regulamentar isso através do Congresso Nacional, junto com o movimento sindical, mas é sobretudo necessário que a gente discuta essas categorias essenciais a partir da discussão do poder aquisitivo que essa pessoa precisa ganhar. Eu acho que na medida em que a gente melhora o salário dos trabalhadores, na medida em que paga o salário correto em função da função importante e essencial, que é algumas funções como essas que eu citei, eu acho que nós estaremos tranquilos para evitar, inclusive, que haja greve se tivermos capacidade de negociar. Eu acho que a existência de greve, ela se deve possivelmente ao pouco tempo que as pessoas dedicam a negociação, às vezes a falta até de experiência de negociação e, por que não dizer, às vezes até a intolerância na negociação. Porque existe uma coisa colocada como se fosse questão de honra que não leva a nada no processo de negociação. E nós vamos tentar criar instrumentos para fazer com que essas categorias essenciais passem a ser tratadas como categoria essencial do ponto de vista do salário que cada uma vai receber. O candidato Fernando Collor tem dois minutos para responder como enfrentaria uma greve ilegal. Em primeiro lugar, o respeito à Constituição. E esse artigo, ao ser regulamentado pelo Congresso Nacional, ele vai dizer exatamente quais são os serviços essenciais que não podem fazer greve, de acordo com a democracia que hoje impera no Brasil e aqueles que são factíveis de se fazer greve. Fundamentalmente, nós temos que respeitar a decisão que vier a sair do Congresso Nacional, democraticamente. Em segundo lugar, nós temos que fazer alguma análise sobre as greves. Elas, dentro da greve, por resultados, elas só acontecem porque o nível salarial realmente está baixo. E está baixo porque não há como se acompanhar esse processo inflacionário que arrebenta com o salário e as esperanças de todos os brasileiros. É fundamental que a gente combata a inflação para ter condições de elevar o salário real do trabalhador e, aí sim, fazê-lo condigno e fazê-lo respeitado, porque se paga um salário correto a ele, de acordo com o trabalho que ele vem prestando. Agora, há um outro tipo de greve, que é a greve política, que é a greve patrocinada pela CUT, que é a greve patrocinada pelo braço sindical do outro candidato. Essa greve política é feita apenas para realçar, colocar no noticiário as suas lideranças. E esse grevismo político já recebeu uma resposta drástica, uma resposta negativa da sociedade, que não aceita mais esse grevismo político. Lá em São Bernardo, por exemplo, um trabalhador, um funcionário de uma grande empresa, de uma grande indústria, esteve conosco há uns meses atrás, na época em que se fez esse grevismo político. Ele dizia, eu fui para o trabalho, eu queria trabalhar. Quando cheguei o ônibus em que eu ia entrar, teve o pneu furado pelo pessoal da CUT e do PT. Eu tive que voltar para casa a pé, não tinha dinheiro para pagar o táxi. Cheguei em casa, vi a minha mulher aborrecida porque não pôde ir ao colégio, porque a escola estava em greve e teve que ficar para tomar conta do menino. Ele então sai e vai ao supermercado para fazer as compras da semana. Pega o dinheiro com a mulher e vai ao supermercado. Chega no supermercado, o supermercado está em greve, arrebentado, depredado, com todo ele saqueado. Ele volta para casa e fica aterrorizado com esse grevismo político. O que nós temos que fazer é com que a greve seja rigorosamente um instrumento de luta do trabalhador, em busca de melhores salários e não em busca de se fazer dele uma massa de manobra para questões políticos de A, B ou C. Bem, vamos então passar as perguntas dos jornalistas que representam aqui as quatro redes que formam este pool. Seguindo a ordem do sorteio, o jornalista Luiz Fernando Imediato, do SBT, tem 30 segundos para fazer a pergunta ao candidato Lula da Silva. O candidato Lula, esse debate está muito engraçado. O pessoal em casa, quem está assistindo, deve estar perplexo, porque o jornalista faz uma pergunta e o candidato responde outra coisa. Candidato Lula, a pergunta que eu fiz para o candidato Collor, agora há pouco, era no que ele se diferencia dos políticos que ele tanto critica. Ele não respondeu. E eu também, a minha primeira pergunta para o senhor, o senhor também não respondeu, com todo respeito aos dois candidatos. Então vamos a mais uma pergunta ligada aos programas dos candidatos. Aqui na página 106 do programa do PT, eu vejo aqui um aspecto muito positivo da política de educação. O PT quer fazer uma revolução na educação nesse país, isso é ótimo. Só que aqui na página 106 e na página 107, nós vemos que o PT vai fazer o possível para restringir, candidato Lula, a escola particular, até acabar com ela no prazo de 10 anos, fixo até prazo. Ora, nós temos escolas particulares que são um horror, mas nós temos também outras que são muito boas. Eu tenho três filhos, dois estudam em escola pública, ótimas escolas. E o outro estuda numa escola particular, vou concluir. Uma ótima escola particular. Se o senhor vai, em 10 anos, acabar com o ensino particular no Brasil, isso não é ferir a minha liberdade, a sua liberdade, a liberdade dos eleitores? Imediato, eu queria primeiro agradecer a você a oportunidade dessa pergunta, porque ela vem a calhar, porque nós pretendemos até antes tentar ver se criamos condições objetivas de você não precisar colocar o teu filho numa escola particular. Porque nós precisamos melhorar a escola pública. A escola pública no Brasil, há 20 ou 30 anos atrás, era de tão boa qualidade, que às vezes quem ia para a escola pública eram aqueles que tinham mais posses, eram aqueles que pertenciam às classes mais altas e o povo ficava relegado ao segundo plano. Nós compreendemos que é necessário uma política de educação capaz de garantir ao filho de um faxineiro estar no mesmo banco de uma escola do filho do engenheiro com a mesma qualidade de ensino para que os dois possam ter a mesma oportunidade de ir para universidade. Porque hoje quem estuda na escola pública, como meus filhos, estão predestinados a não ter chance de ir para a universidade porque não conseguiram competir com quem está na escola particular. É lógico que eu tenho dito isso em todos os comícios, de que nós entendemos que não está errado o pai que procura a escola particular para colocar o filho porque é normal e justo que o pai procura o melhor para o seu filho. O que está errado é o Estado não assumir a responsabilidade de criar um sistema de educação capaz de garantir a toa de qualquer pessoa a educação como direito e não como privilégio. Nós temos ainda um agravante aqui no Brasil imediato. Nós temos que alfabetizar 31 milhões de brasileiros. Nós temos que consertar as escolas que estão quebradas, que tem lousa mas não tem giz, que tem giz mas não tem água, que tem água mas não tem banheiro, que tem banheiro mas que não tem carteira, que tem carteira mas não tem professor, que tem professor mas que não tem salário. É preciso que se dê uma repensada.